Descansar. So let's hello again this time no crashes so I'm going to explain to you so let's hello again I'm going to explain to you how I did this So I took the frames and I put it on TV paint so it's cool so I can show you how I did this and also I'm able to to put many All right Re pour tous les gens qui étaient déjà venus lorsque le stream Kirby il était parti vraiment trop Oh Il était vraiment parti So now I'm going to animate No more crash and all Bon On So yes you know this You saw it yesterday So this is the The frame I made To make the drift So I have all of my Of all of my frames And I can explain to you how I could animate the whistling wolf Donc voilà Je vais un peu vous expliquer comment j'ai fait pour l'animer Après il n'y a pas forcément de musique à l'instant Donc euh C'est ça en fait il faudra que je trouve comment faire pour mettre de la musique dans la vie Donc euh Je sais pas si je peux euh Ah j'ai fait Enfin bref Donc voilà Enfin bref Enfin bref Enfin bref Enfin bref Donc voilà Je vais vous expliquer tout Alors comment j'ai fait le design Comment j'ai fait le design Comment j'ai fait le changement Comment j'ai fait le changement Je pense que j'ai fait le changement Et j'ai fait le changement Non plus de glitchfrogues Oh mais le glitch Was très fun Bon Oh Alright So If i start There What can i do Is Is To show you Uh How How I Had the idea To make The world Então, eu fiz 39 frames, então, para esse loop, eu fiz 34 fps, é tão rápido, mas você pode ver que ele está movendo muito bem. Então, eu vou explicar como eu fiz. Então, é engraçado porque os pixels são muito bem, mas também mais 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 mais. Então, eu vou começar com o meu canal. Se você tiver perguntas para eu fazer isso, não hesite. Então, eu vou colocar essa animação assim. Então, eu ainda vejo isso, mas... É mais fácil para eu mostrar se eu quiser. Então, para criar esse personagem, eu tenho... Para fazer isso, eu tenho... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4... 5... Vou colocar... 6... 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 5... 6... 6... 6... 6... 6... 0. A9. 6. 6. 6. Então, eu vou mostrar vocês os steps. É legal que eu posso tirar os frames de meu DS e colocar eles no programa. Então, eu gosto dos programas, porque eu posso trabalhar com eles. Então, o primeiro passo... O primeiro passo foi... O primeiro passo foi... O primeiro passo foi... O primeiro passo foi... O segundo passo foi... O segundo passo foi... O primeiro passo foi... O primeiro passo foi... O primeiro passo foi... O terceiro passo... O terceiro passo foi... E também... O primeiro passo... o DEM e o HAT Então esse é o 6 step que eu fiz para fazer o jogo e com a mão, você pode também colocar os braços se eu quiser animar o jogo eu tenho que respeitar essas zonas então eu não posso animar tudo em uma vez eu tenho que animar separadamente então esse é o 6 step então, por exemplo eu tenho isso então o corpo red e eu vou animar o corpo primeiro então eu acho que isso é muito pequeno obrigado muito eu amo animar eu amo animar então eu vou animar eu vou animar eu vou animar eu vou animar então para conseguir essa animação eu preciso eu vou animar 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 e o que eu vou animar eu vou animar eu vou animar eu vou animar esse frame e vou dar 10 frames 10 frames oh, wait oh, oi 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 e oi 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 Blanc frame the twin. Alright, so now I'm going to make the word bouncing. Thank you very much. For the birds. I love to animate birds. I love birds. And so now I'm going to animate it. So to animate, it's easy. I mean, if it's a bouncing effect... Oh, but why am I drawing it red? I think I'm going to make it dark. Yeah, I forgot that it was red. And this one too. Okay. Well, that's it. Yes. Let's make it bounce. Alright. Alright. So... To make a bounce effect, I explained it. So you have to... Ah, but I don't... Wait, I'm just going to make something fast. I'm just going to take this frame there, because the other ones are a bit off. Because I put the mask in off, so... Yeah. And there, five, two, one. Alright. So now I have my frame. So this is the body of the wall, there. This is the number one. So for a moment, we got this. This is the... A little body. Tell you who's at the bottom. Okay. So let's make it pretty fast. Okay. So to make this bounce, it's easy. You just... For example, when you have it normally, the more you draw frames, the more you draw the egg, the more flat and more wide. So... There, for example, you can see that... I'm drawing... that more to the side. And then I'm going to do it again. More wide. So I go a little... farther than... Like the ball is stretching. And then I do it again. So yes, the stream about Kirby was funny. But I hope that next time it will crash less. But since it was pretty different, I have to admit. So if I try to animate this... Yeah. Well, for the moment, we have nothing but... I think it's about 24 seconds. On the scene. Alright. So it begins. But we just need more frames. So I continue to do like I did. More frames, more right. More frames, more right. And then... More white this time again. Sorry, because when I stream, sometimes the lines are lagging a little bit. So my lines sometimes not try. But this is going fine. And this is TV Paint. Thanks for the one who can reply to this question. The program is TV Paint. Because when I draw, I can't really see all of the questions. Sorry. I try my best. But yeah, yeah. This is TV Paint. I try to watch the chat as well as I draw. Yeah. So this is the part, the interesting part there. So you can see that now from the seventh frame, I put the lights to know what will happen in the future, the future frames. one, two, three. And then, there I can see that the end, this frame from the end, is there. And I can draw what is between. So let's... I will show you. Now I will make everything go between those two circles. So this is where... Yeah. What is inside? Okay. So it's pretty easy. And no, I never use the Adobe Flash. Yes, a little bit, but not that much. But it's pretty cool. It's a pretty... I really like it. But I should use it a little more. I prefer TV Paint. Because I use it a lot. But I just want... No, I just want the light right now. So yeah. So now, what I told you, is that I draw what I have between. So over here, for example, I take that, and I draw only between. Like this. So it's pretty easy when you know that. You just have to draw between. So... Your egg shape will stay the same. And then, you do it again. But this time, I don't need to show you better. I will just... Yeah. Now, I just do it again. But between... Alright. Oh, I can read it? It's TV Paint. It's TV Paint. It's TV Paint. Merci. And it's TV Paint, but for example, with this program, like any other program, like Photoshop, I can take the frames of my DS. And this is what I did there. So... I can explain to you how... how I did... how I animated this way. But... I do animate the same way from the Nintendo 3DS and this application. So TV Paint. It's just that I can't record from my 3DS for every moment. So... I do it this way. So for every moment, I just put that... The six... The six steps to create your characters. So for example, there, I have my wall. And with six steps, I can animate it. Alright. So there, I'm here. And I draw... I draw... Between. And then, you will see that it will bounce. is... just the last one. And... we are done. Alright. So... We are done. I just have to delete this. Okay. Alright. So... You can see, it's bouncing. Quite bouncing. Thank you. Yeah. I'm happy to be able to stream with you. Like this. Like this. And now, to make it bounce even more, I take it. So I don't need this. I take them. And I make it bounce even more. So to make it bounce, I just have to make it go lower. Each time. There. A little more. You can see the shadows. From the previous frames. That helps you. To see. What you are doing. So I know that. There. It's. At the lowest. And then. It goes up. Again. And there. It's. At the lowest. And then. It bounce. It bounce. But maybe. It bounce a little bit. No. It goes. No. It goes well. Because I know what I am going to do. So alright. Now that I got this. You will see that I will make a double bounce. So. Through different bouncing. It will be even more. It will be even more interesting to animate. So. What I do. Is that. I. Copy. Or. I paste it. So. Now I have. 20 frames. But. From there. I will. Try. To. Make it bounce. Less. So. I just have to. See the shadow. And. Put my animation. A bit. Uh. Closely. To each shadow. So. A bit. Yeah. Yeah. Alright. Yeah. And there. Yeah. Now you can see that. I have a double bounce. Or special bounce. One. Is lower. And one. Is a bit. Up. This one is a quite. Wow. I just see. It's a bit. It's a bit. A little. Yeah. And there. Because. The lower. Passed. I have to. Yeah. It's a bit. Yeah. Alright. Ah cool. Ah. With. But. But. It was an interview. It was when. C'était quand. Parce que. Depuis le temps. Je les parle. I'm going to save. Alright. So. This is. The body of the wolf. If I go there. This is the number one. So. We made the. We made the number one. I can make. Up. To say that we made it. Now. Number two. Is the lower part of the body. So. Yeah. So. As you can see that. The. The wolf. Have. True. It's like a true part. You see. You have. The upper parts there. There. I can draw. All right. This is the upper part. And the lower part. So. For the moment. I made the upper part. So. Now. Let's make the lower part. This is pretty. Easy. Because. Since I got this. Lower part is just like this. So. We will begin with. Maybe. It's a big. Yeah. It's a big. Yeah. It's a big. It's really. Like this. Yeah. This one. Is good. This is the shape. And. To. Keep. Going. With. This shape. There. I can. Put. Like. Like. What I did before. So. I will. Keep. The shape. To. If I put. One frame. To the end. 66. No. 64. No. It's good. If you. Streaming. To. Amin. 196. We'll interview. Je verra. Après. C'est cool. En tout cas. Si tu l'as vu. Je voudrais que j'aille la voir. Mais oui. Mais en plus. Il est super sympa. Et là. En plus. Je peux même encore la coller ici. Comme ça. Moi j'ai deux. Donc. Si j'animate. Si j'animate. Maintenant. J'ai. La. 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 zeigen. La. 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 Ta. La. La. Agora eu vou... Agora eu vou... Para o... E aqui, a parte de baixo está sempre movendo um pouco antes da parte da parte O efecto de balnecer vai ser mais importante se eu fizer isso para fazer e eu vou... e eu vou... E eu só tenho... Ah, sim. Você pode ver, por exemplo, que eu posso... Ele vai ficar mais maior porque... Na parte do corpo é mais maior como você pode ver. E aí 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 Ok, isso vai muito bem, mas eu só quero corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco. Então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco. Então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir. Então eu vou corregir. Então eu vou corregir. Então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco. Então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco. Então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco. Então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco. eu vou corregir um pouco, então eu vou corregir um pouco. E agora eu vou deletar isso. Para dar algum effector de 3D, eu não vou deletar todos os outros. Sim, você tem que fazer isso para cada frase. Pode levar algumas vezes, mas se você ouvir a música, vai bem. Então, para o instante... Eu estou clima de tudo. Bom, isso faz um pouco tempo, mas... Isso vai ser feito. O resultado final, de qualquer forma, é muito bom. Você está feliz de fazer isso. Então, eu estou streamando da minha tableta. Eu só espero que isso não seja muito pixelado. Mas aqui é meu mundo. Ou aqui é meu corpo. Ah, para animar no DS. Mas aqui é meu trabalho. Então, eu estou animando. 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 Quando você anima no DS. Eu quero dizer que você não tem nada para animar. É verdade. Você pode... Então, eu estou animando do meu combo. Mas, por que eu não tinha versão aqueles que não eram opusatas 놀�ados em portas? Ah... A cara eu estou animando, mas... Eu estou contento para ver quanto eu ajudava. Então, eu o Di sale. Então, isso é legal, porque a venda é na parte da parte do escritório, é muito legal. Então, agora eu tenho a segunda parte. Então, estamos terminando com isso. Agora, vamos fazer a terceira parte. A terceira parte é a moza. E, obrigado por Chibi-san para reclamar. Para mim, é TV Paint, sim. Sim, eu tento sempre ver o chat. Então, vamos fazer a terceira parte da wall que pode ser animado. Eu não sei o que acontece. Ah, sim. Vou tentar ver isso. Então, para o novo comer, se você viu isso ontem, eu vou animar e mostrar o primeiro passo para fazer isso. Então, para o momento, eu tenho isso. E eu fiz a terceira parte. Então, agora eu tenho que fazer a moza. Então, vamos lá. Ok. 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 Então, para a metade, o primeiro... Vamos fazer isso aqui. Um pouco mais rápido. Assim. Então, isso é o Muzda. E o que eu vou fazer é para tirar o post-frame. Encore. E adicionar os primeiros. E agora eu tenho que desenhar todos os Muzda. Então, vai ser bem fácil. Porque o Muzda está no corpo do Muzda. O Muzda está no corpo do Muzda. Então, você tem que imaginar que o Muzda está movendo. O Muzda está movendo. O Muzda está movendo. Então, a Muzda está vindo. O Muzda está voando. E agora eu estou indo. O Muzda está no fundo. Eu vou desco a partir. O que eu estou indo para o Muzda? Espeائse. E agora eu estou indo para para pegar o Muzda. E aí, ele vai novamente, pois o corpo vai novamente. E aí, nós já podemos ver que a forma do muzzle já está feito. Então, se eu tentar animar agora, você vê... Você vê... Eu posso fazer isso mais ainda mais para o momento, é muito bom. Eu quero fazer isso mais para fazer o muzzle mais ainda mais. Eu posso desenhar um pouco mais abaixo. 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 Eu vou desenhar um pouco mais abaixo. Eu vou desenhar um pouco mais abaixo. Então, eu posso desenhar um pouco mais abaixo. Tudo bem, praticamente. Ok. E então eu posso fazer o mudar como Clean & Splash. E aí, você vai ver que o muzzle vai voar mais ainda mais. Então, se você tiver perguntas, não há necessidade de guardar o chat. Obrigado, 6u7u. Vamos tentar fazer isso mais rápido. E aí, eu vou fazer isso mais rápido. E aí, eu vou fazer isso mais rápido. Eu vou fazer isso mais rápido. E aí, eu vou fazer isso mais rápido. E aí, eu vou fazer isso mais rápido. E aí, eu vou fazer isso. 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 Porque, às vezes, é não funcionar. Eu espero que isso funcionasse. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Ah, sim. Espera. Vou só ver algo. Porque... Eu acho que... Maybe... Yeah. Você ouviu aquele som? Um 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 som? Porque eu só... Pensou que... Maybe... Você ouviu aquele som? E... Porque eu colocou o opção... Eu esqueci de... ... tomar o opção... O que é o stream? Porque... Ah... O que é a window error? Oh meu Deus, você ouviu aquele som? Porque eu tinha um som? Porque eu tinha um som? Mas o computador não entende? E... 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 Então... Você ganhou o som? Ok. Ok. Desculpa. Ops. Eu consegui... Então... Você não vai ouvir isso. Entra aí. Então... Que foi para o meu livro. Então... Euer, euer, euer. Então euer. Euer. Então euer Ok, agora o 4 é aqui, então eu vou fazer um pouco aqui, e esse aqui, eu vou fazer. Então, todos os detalhes, como, por exemplo, a mão, os olhos, o nariz, ou eu vou fazer isso já no final, quando todos os meus shapes são já certo. Agora, vamos fazer os olhos. Os olhos são assim. Sim, eu vou fazer isso. Eu vou preferir fazer isso. Sim, assim. Então, o que eu posso fazer é que eu vou fazer isso? É para fazer a double bounce. Eu vou fazer a double bounce, então... Eu vou fazer a double bounce. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aí. É um pouco de Então, para esses pequenos efetivos, é realmente... Eu vou só mostrar como eu acho, mas... Vou fazer aqui. Agora eu tenho que ver onde fornecer o mesmo que o mesmo, então você pode ver onde fornecer o mesmo jeito. So, now I just have to make the second one. Alright. So, since this here is a little bag, we can re-accessionate. Okay. So, now we can re-accessionate. Yes, perfect. Okay. Now we're going to have some. Okay. 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 Então, eu posso fazer um dos que não era bom, ou um dos que não era bom, ou um dos dos. Então, como essa, o momento, é feito. Então, eu dessine desde que eu sou todo pequeno. E desde que eu sou todo, eu comecei a animar em 2009 ou eu comecei a essayer de animar em 2009. Realizei que j'aimais vraiment ça genre en 2006. J'ai fait toutes les questions là. Alors là, j'ai 25 ans. J'ai commencé à animer sur EDS, j'avais 17 ans, quand j'ai découvert Clicknotes. Non, j'ai pas du tout l'accent québécois alors là. Non, non, pas du tout. Je pense que c'est peut-être là. Ça doit sûrement être l'ordinateur qui change ma voix, alors je fais pas du tout l'accent. Ok, c'est bon, j'ai tout. Ok, c'est bon. Et maintenant, nous avons... Nous avons le wall et le 3 steps. Nous avons les 4 steps. Oui, on a la main. Donc, nous avons le plus difficile. Le 5. Le 1. Le 5. Le 5. Le 5. Le 5. Le 5. C'est pas du tout. Si, c'est pas du tout. Le 6. Le 6. Le 5. Eu vou fazer assim. Então esse é o primeiro. E com isso eu vou saber onde eu vou fazer. Mas eu não pensei com o acento. Eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer. Eu acho que é o computador que eu vou fazer. Não. Não, eu vou fazer isso. Eu acho que é o que eu vou fazer. Está retornando. Estão os streamers tudo bem? Ou você está mecançado por... ...brando, enfim... Você é um cab. Alright. I got this. I was just thinking that this is not... Alright, cool. If the stream is going alright. Something is strange over here. And I know why. Because I have to put the end. Yeah. Okay. Oops. This works. Oh, it's cool. Oh, it's cool. It's cool. It's cool. I think it's cool. I'm just letting it taste. What I need. Yeah. Yeah. Now that I got this. I can make the ends. Yeah. I will make the ends. I'm done. So to make them, this is how I draw them. But I imagine a flower. So now there's a thumb. And when I thumb, I make a flower. So this is generally our iPhone. It works pretty well. It works pretty well. So I just don't think when my PC likes it. So there. It's off camera. It's off camera. It's off camera. It's off camera. I'm not sure. I'm not sure. I've already asked. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I'm just not. I can't wait. I'm just not. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I have a lot of things. I have a lot of things. I have a lot of things. I have a lot of goodies. It's all of them. The time animer is very long. I can't wait. If I start to do that for one person. At the end. It's gone. Everybody will ask me. I'll be lost. I'll be lost. And so. Hi. Hi. Leoneta. E eu vou fazer a tabel de gráfica. Então eu estou fazendo a mão, mas vamos ver. Eu tenho que pegar a conta. A mão eu fiz muito pouco aqui. Não é bom. Porque você pode ver que é muito maior aqui. Eu não tenho que pegar. É lagging. Ah, a lag. Ok. A plus. Isso. Isso vai ficar bem. Tchau. 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 Já, voáá. Cá, vá. Cá, vá. Cá. Pronto. O que é só um momento, eu acho que a mão, ela tem um pouco de bug, ela resta aqui. Esse doido, ele não pode colocar um pouco mais um pouco mais um pouco. Ah, sim, não tem ainda. Ah, ok, ok. Eu vou ver o problema. Você tem que comparar a todos os outros. Tem também o pouso. Olha. Mas aqui, eu acho que a mão, eu posso fazer parte da mão. Então, eu posso mudar isso. Aqui, eu posso mudar isso. Ok. Aqui, eu vou mudar isso. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. I'm correcting this end because I think something is wrong over here. So what is happening? Alright. I see. Alright, so the main trouble was that the end was 2. Alright. So I got my end and now what I can do is to see if the arm is going right. So the arm is over here. So you can see that, for example, there and there, the arm is going to down. So, alright. A little more up. Well, I can have the arm is over here. There you go. Bye. 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 Obrigado. Aqui, o braço é como essa. O armado, eu preciso seguir a forma que ele move. Aqui, por exemplo, o armado foi muito difícil. Então, não é um problema, eu posso corrigir agora. Mas eu ainda tenho um grande problema. É esse armado. E esse foi o primeiro armado que eu fiz. Sim. Isso vai ser melhor também. Sim. Isso vai ser melhor também. Isso vai ser melhor. Isso vai ser melhor. Então, eu posso corrigir muito rápido. Sim. 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 Yeah, so I got this. What I think, this end, have to be... So it's interesting to see that the first drawing I made, I could change it straight here. I couldn't see that it could go wrong. But it's always interesting to correct even the drawing thing you threw was right, because we never know. Yeah, now it's working. So you can see. Alright. Now that I've got this, I can delete everything I don't need. If you have questions. Hello, Red Room. Do you have questions or everything is going good? Okay. Don't hesitate. Okay. Okay. Se você tiver alguma dúvida, não hesite. Bem, lá, o que eu posso traduzir, é se que vocês têm perguntas? Ah! Obrigado, Jumia. Depois, é sério que... É preciso falar um pouco de inglês. Assim, todo mundo não é perdido. É preciso falar um pouco de inglês. 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 Porque, sim, nós não temos isso, mas... Segundo... Oh, o que? Ah, sim. Agora... É preciso falar um pouco de inglês. É preciso falar um pouco de inglês. É preciso falar um pouco de inglês. Então, eu vou fazer um pouco de inglês. Então, eu vou testar, com a primeira vez, como eu posso fazer um pouco de inglês. Então, eu vou testar um pouco de inglês. e eu não preciso realmente algo que você pode ver eu tento copiar o último é o primeiro o primeiro eu posso simplesmente copiar e fazer isso acontecer para o outro lado eu acho que a maior animação que eu fiz é a maior animação que eu fiz eu fiz tantas animais eu tenho que pensar em um para ser honesto, agora eu não sei mas eu vou procurar porque eu fiz tantas animais para ser honesto agora eu não posso repetir porque eu não tenho tudo em frente mas eu acho que o francisco e algumas eu fiz um vídeo eu acho que foi realmente um dos meus maiores então agora eu acho que 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 Eu vou ver se isso funciona. Ok, isso funciona. En attendant que eu escreva, eu vou deixar ele rebondir. Então... OpenTunes... Flash, tem um que é gratuito também, mas você pode encontrar. Depois... Depois... ToonBoom, mas então, ele tem um pouco. Depois, ele tem um pagamento. É verdadeiro que é muito complicado de encontrar um animador de animação gratuito. Depois, se você tem uma 3ds, você pode sempre encontrar um 3d. Eu, em todo caso, é uma solução que eu recomendo a todo mundo, porque é um bom e que você tem um bom, e que... Franchement... Se você gosta... Se você quer animar um coisa legal, você pode fazer com. Franchement... Eu recomendo a muitas pessoas de dessinar na DS, porque é gratuito. Agora, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Deux... 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 Deux cent pièces, mas... Deux cent pièces para ter em min tendo, é super simples. E o logiciel é justo genial. Sim, vamos... Ó. Assim, agora eu vou fazer os dos cais. Eu acho que sim, porque se eu olhar... Agora vamos fazer os braços. Então, vamos fazer os braços. Agora vamos fazer os braços. Mas mesmo agora, você pode ver que a base dessa animação... Eu fiz exatamente como eu estou fazendo agora. Então, se você olhar lá, isso não é a mesma coisa. Mas isso é exatamente a mesma maneira que eu fiz. Agora vamos fazer os braços. Eu tenho muito calc agora. Vamos fazer os braços. Os braços são muito fácil de fazer. Eu tenho os braços lá. O que eu vou fazer é... Não. Eu vou colocar os braços lá. O segundo. Os braços. Os braços. Os braços. Eu falo da 3DS, não da DSi. Em mais... A versão 3DS é melhor. Então... Não precisa se embate com a versão DSi quando você tem a 3DS. Para a 3DS, você tem que ir à My Nintendo. E... Você pode encontrar fácilmente o dispositivo. global. Tem. Eu trabalho na zelfada. ai para o tempo. O que? T Kerra. eu acho que não preciso lembrar pegar. Conseguir claro que não é só de ficar ali depois, é tão difícil. Committeear ainda mais 400 tipos de renda-me. Ano mesmo. É verdade, agora, você pode ver se você tem uma DSiXL, porque o logiciel, ele era já já está aqui. O logiciel, ele era já está aqui, ele era integrado à a construção. É verdade, é a dizer que se os gente ainda quer dessinar sobre a DSiX, ele tem que Se você quiser encontrar, por exemplo, a DSi versão de Clipnot, você pode encontrar a DSi XL, a grande versão. Porque é difícil de encontrar a versão. Então, vamos fazer os braços. Sim, vamos fazer os braços. Para os braços, é muito fácil, porque mais o corpo vai mais baixo, mais o corpo vai mais baixo, mais o corpo vai mais baixo. Mais o corpo vai mais baixo. E aí, por exemplo, eu não vejo. O corpo vai mais baixo. O corpo vai mais baixo. É engraçado. Mas eu sei que, por exemplo, meu corpo está lá. O corpo vai mais baixo. Então, eu tenho meu corpo. O corpo vai mais baixo. Então, eu vou mostrar o meu corpo. O corpo vai mais baixo. O corpo vai mais baixo. Então, eu tenho que fazer quando animo. É fazer os braços. Porque, como você pode ver com meus baijans e foxes, porque as luzes estão sempre ficando loucadas para mim. Eu moro em Sao. Eu moro em Sao. Eu moro em Sao. Não, eu nunca me animei. Ou eu fiz um dia, mas foi realmente... ...trash. Foi realmente... ...well. Então, eu tenho que tentar me animar de novo. Ok. Eu moro em Sao. Eu moro em Sao, mas depois eu desci. Eu moro em Lyon. E ele é moro. É o rai. Não é engraçado quando sao, mas... Eu espero que o sol vai voltar. Ok. I hope the stream is going well so far, I'll try to put some fun, just not talking. I should make a song or something, because my stream for the month is the beginning but soon I will make many things like windows animations that can illustrate my stream, because every month I'm really... Yes! Wow, the legs are working so well. Oh my god. Wow, I'm really happy for the legs. Thanks. Ah, it's good. So yes, I make the legs. Look at this. Oh my god, I'm so happy. Wow, yeah, it's going pretty well. I'm so happy I can show you this. So many of you often ask, yeah, Uh, if you can see me animating and all, I will just put a little message via Twitter to to tell people that I'm still animating. I will just tell people that I'm still animating. Because sometimes people don't see the tweet. So I just have to reload and reload and reload to tell them, yes, I am animating right now. So yeah, so we've got this. Merci! I'm happy that it works well. So we made the legs. So now you can see the little leg effect I made there. Uh, this is what I did with the legs over here. So I made this and now I made this. Now what I have to do is just to delete what I don't need and what I don't need is the lower part. So if I see, this is there. So I just have to delete this because now I don't need it. I'm happy that I can delete it in front of you because it's cool. So, ah yes, this too, I have to delete this to the end over here. Hello to the newcomers, because sometimes I stream and my tweets are hidden by the flow and sometimes people don't know that I am animating. But yeah, I'm animating right now something. I'm making the world and all. So I did this. I did this for the moment. Don't worry if you missed the stream at the beginning. When I stop a stream, you can find the video. You can find the video on the stream, on the Twitch thing. So no worries if you missed. I'm going to find the video. So I'm going to find the video. And I just explained it. With five, six steps, for example, there I got my work. And with six steps, we can make it move. So every moment we made five steps. Yeah, so we made the body, then the lower part of the body, the muscle over here, the ears. Then we made the hands and the legs. So now the last part will be the hat and the tail. And when I finish this, I will be able to put the details. So the details are, for example, the muscle over here, the mouth and the eye. And then when I got all of this, I can make the animation. But to make the animation working, for example, I just need to put all of my zones right first. So for a moment, we did this. So if you just join now, don't worry, you don't miss many things. Because you can see when the video, when I finish the stream, you will see from the beginning. So what are you working? I'm making the Whistle Wolf. Frame by frame, yes. Et coucou tout le monde. Un nombre d'images pour faire une boucle. Alors le nombre d'images, ça dépend. Mais un nombre pair, c'est bien pour faire une boucle. En général, une jolie boucle, ça se fait avec un nombre pair. Tu peux faire un pair, mais alors un pair, c'est ça marche ou ça marche pas. I know you're on style with me of Wonder. Ah, Wonder over Wonder. I know, I hate about it, but I never watch it, I shall watch this. So for a moment, we got this. So Happy Wolf bouncing. So now, what I need to do is the tail. So let's do the tail. Since I made the leg up. Now, the tail is one of the best part. I already said it in the past that the tail, when I animate the animal with the tail, I love because it's always funny to do. And it's really poetic and beautiful to have. Well, for an animation, I think that it should be done. Well, I explain it in the same time, but there, just this animation, there, it's three hours that I'm on it. No, two hours and a half. And I've done more than half. So, after, it depends on the complexity of the animation. In fact, there are plenty of, we will say, the parameters that make an animation more or less long. So, I'm going to get that. Create the tag. Over, I make the tail, but sometimes it's lagging. That's why I got some weird lines. But it's all right. Then I'm gonna... I'm gonna save everything. And do it again on another file. Because sometimes when... I draw too much on the same frame. For the same frame, sometimes it's lagging. So, for the tail, I think the first one, I will put to the last one. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Then you add the frame, so it will be a little bit. Yeah, sometimes it's lagged, and it's really... I hate when it's lagged. But when you stream and you draw, sometimes lag happens. It's all right. This is hard. For example, if I want to make a circle, sometimes it doesn't work well. So, it's a bit problematic. But not that much, you can still animate. And when the animation is going, you don't really see much of the controller. So, that's all right. And it's TV paint. I use TV paint. And yes, it's worth the price. Because, yeah, that's pretty... But you can animate also well with many other... programs, but you have to find them. Because, for example, some programs, you don't know the names. And sometimes you see animations online, and you're like, wow, what is this? And when people tell you the name of the program, you're like, I never heard this. And this is one of the problems we see. To find the program is that there are lots of programs that you have to find the name. So, I got the tail. But I think the tail is not really how I wanted it to be. So, I will show you what I can do better. This is that. The tail, if it were it's pretty long. I just have to make it longer, right here. There, it was fine. And there, really longer. Right here. So, there are two, longer. And then, there, it goes really further. So, there are two. Yeah. Because sometimes, when you animate, you can see things only when you finish an action. So, there, for example, the tail, I can see that something went wrong. But it's not a problem. I don't really like it. Can I put a link in this chat? Oh, you can put links. Yes, you can. It's not disabled. I don't really like it. I used three on there. But for me, Flipknot is the best. I mean, there, I'm using TV paints to show you my process. Because every moment, this is only animation program I can This is only animation program I can really share with you. But if I had my 3DS capture and something like that, I would make Flipknot every day. But sadly, I have to record from a 3DS, you have to buy a special 3DS capture. And I think it's 4,000 dollars. 400, sorry. 4,000 dollars. Oh, okay, I see. But I never tried... I never tried... Well, like, so... See, it's a bad accent. But I have to try many, many things. But for example, when I animate, I even when I illustrate, I use TV paint, for example, or my 3DS, I don't really use many many other programs. Because it's just too hard for me to always change the programs. What I got, I always thought this way. So the less I got, the better. But I know many people animate on, like, so many, so many programs. And I always respect them. I couldn't do this to know how to draw on, like, five different programs. So there, I make the tail. And when I finish it, I make the hat. Oh, this is my... Let's see. Ah, yes! You can see, this works really better now. And even better, if I make it go... Where? But 400, it's very cheap. Well, frankly, I don't know how I'm going to do it. Or how I'm going to do it. I'm going to have an economy, but... But I'm going to tell you, I'm going to tell you... Why don't they make it a little less cheap? Help us, please. Also, I look for quite some time, yes. I can tell us, because I'm going to do it. Because I... I'm going to ask, I think, well, I'm going to do it. why would I do it again? I'm going to do it again. Because they're not even more, because I'm going to do it. So I can add all their Yea, and suppose to put, with no idea of it. Então, eu tenho a terra, e nós vamos fazer o at, e quando o at é fechado, nós vamos fazer todos os detalhes, então, se eu play isso Então, aqui é o resultado Sim, essa é a animação, eu espero que você goste Eu vou salvar, porque eu não quero perder Sim, eu vou deixar a parte mais fácil Agora, eu preciso fazer o at, e a parte mais fácil de fazer Eu acho que eu queria deixar a parte mais fácil Então, eu vou fazer o at 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 Então, o at, eu quero dizer Eu vou fazer o at Então, o at é que o at é É só que o at é Então, eu preciso de cuidado Mas, depois, o at é Um at é um at Então, você só desen uma linha E você está Eu estou feliz Eu posso terminar com o at Não vou fazer o at Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é A Alá 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 Por exemplo, o ato é aqui, então esse é o meu frame, mas eu coloco, por exemplo, eu coloco o leite, então se eu coloco, ele vai lá, e 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 lá. Se eu coloco o leite, você pode ver que a opacidade vem mais para o primeiro frame. O primeiro, e a segunda, este é lá, a terceira, quarta, 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 etc. Quando eu animo, eu ponho apenas um shadow, eu só tenho um campo, é só um campo de opacidade. Porque eu não precisa... É muito útil para conseguir apenas uma, porque, por exemplo, se eu quero mostrar o que os shadows realmente vão fazer, se você colocar muito luz, você vai ter algo assim. Ou eu vou colocar todas as luzes, só para mostrar para vocês, porque eu gosto de mostrar isso a pessoas, então eu posso ver o que está acontecendo. Por exemplo, se eu colocar todas as luzes, assim, vamos lá, eu nunca fiz isso antes, só para mostrar, se eu colocar todas as luzes, e todas as luzes, você vai ter isso. Tente de animar isso. Eu tenho todas as luzes. Isso é impossível. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu não entendo porque, porque você é só luz. O que você pode fazer com tudo isso? Então, só para mostrar um exemplo, mas, com apenas uma luz, é muito bom. Se você precisar de mais ajuda, três shadows é bom. Porque, por exemplo, três, ou mesmo três, é muito bom. Mas, eu vou colocar a luz em toda a luz. Mas, se você só focar de um lado de sua animação, por exemplo, para mim, é um ar, é muito bom. Você vê. E aí, eu vou colocar a luz. Ok, Eu vou colocar Judith aqui. isso está bastante bom. Para ajudar-me a abrir a hat... Descubar. Onión skinning, sim. Não. Um... 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 Vamos adivinar ebuat a hat. So for the at, I don't really, as I said, it's one of the most funniest and easiest part of the animation at the end. So I'm just gonna make it fast. Even the at is bouncing. So stretch and stretch and squash effects for the at as well. Because everything bounce in my world, even the at. This is a happy world for everybody. Now it's true that when I animate, everything is bouncing. I think people really like this fact because it's funny to see that even the house maybe are bouncing. Even the food is bouncing. But yes, just be careful. I don't know if Twitch can ban you, but it will be sad. Since you can learn many things from my stream. And you just won't be sad if you are banned. And I don't know how it works over here. If it's forever or just for one day or today. Because I know that animators that stream their things, I think it's pretty rare. It's not really, it's rare. I never really found animators doing this. So if you got banished, if you want to find another one, good luck. Yes, I can speak French if you want. Just maybe you will not understand everything. But you want me to speak some French right now. Qu'est-ce que je peux dire ? J'anime un dessin animé. C'est super cool. Je m'amuse bien. Je suis en train de trim avec tout le monde. C'est vraiment fun. En plus, c'est dimanche, il pleut. Mais bon, en plus, il y a les élections et tout. Il va falloir qu'on regarde. Enfin bref, moi ça me stresse un peu tout ça. Mais bon, il ne se fait pas de mourant. Bon, ben voilà. Là, on a sa petite casquette qui est en train de bounce. So you can see. You can see the little hat bouncing as well. So, yeah, when I speak French, I speak fast. But really, if you want to learn some French, I can teach you some. Because French is not that hard. And Norwegian, oh my god, I don't know. But I love, I love, I hear people speaking Norwegian and I'm like, wow, that's pretty cool. But wow, that's hard. I mean, the first time you hear it, you're, oh, I really respect people who talk Norwegian because it seems so hard. But I think it's always like this when you hear a new Lyn Grey. Do you redraw everything? Yes, I redraw all of them. I mean, I made all the frames separated. So that means that everything you are seeing right now, I did it uns-drawn. So yeah, this full animation right now, this is only uns-drawn. But you can, you will be able to see the stream. I mean, you will be able to see everything when I finish my stream because Twitch keeps the video. And then I will try to put them on, to put them on YouTube too. So people will be able to see what I do. So yes, we finished... Any details? Oh my God. Georges Croydeor, but there are the firefighters. Alright, that was cool. This is super. Yeah. The French, but after the French, it's very... It's very... It's a bit like the Japanese and all that. It's really... When you know the base, you can get out of it. After it's really very subtle and all. You can really speak French. But after, when you really know the base, it's like the Japanese. No matter how much that I know. Even though I was interested in the anime, you don't understand anything. But before I watch the anime, frankly, I don't know. I don't understand anything anymore now. So, well, I don't speak Japanese yet. I don't speak Japanese yet. But I really, I don't understand the Japanese now. a polícia, as perguntas, etc. E aí, por exemplo, os japoneses. Eu amo os japoneses. Eu amo muitos linguagens. Eu acho que eles gostam de todos. Se eu pudessem falar... Depois, tem muitas reglas de gramática em francês. Com todas as exceções. Por que a mulher escreveu com um E? Isso é o mais difícil de explicar, eu acho. E o francês de 5 anos, inclusive... Mas eu peguei. Mas o francês... Por exemplo, se nós fizemos mais filmes animais, para fazer uma TV show. Por exemplo, em França. E nós poderíamos compartilhar com o rádio. E tudo isso. Isso ajudaria muitas pessoas. Para ir e ir para o francês. Por exemplo, o japonês. Quando eu ouço o japonês e quero aprender o japonês, é por causa do anime. E tudo isso. E tudo isso. Eu quero dizer... Sem o anime e tudo isso, eu nunca... aprender ou aprender o japonês. E eu acho que... A maioria das pessoas que aprendem o linguagem, é porque... eles amam algo que... eles estão falando com o linguagem. Por exemplo, a série, a TV show, ou coisas assim. ou coisas assim. A mais que eu ouço a eles no linguagem, a mais que eu quero ler. Por exemplo, o Spanish, italiano, alemão. Às vezes, eu vejo shows com os linguagens, e eu tento ler porque eu amo. Ok. Então, nós temos... O wolf. Mas se eu posso te ensinar um francês, se você quiser. O japonês é um pouco complicado, mas... Tem gente que tem que aprender isso em um ano, e eu me diz... Mas... Então... Nós temos o wolf. Sim. É como o Spanish. Então... O único que o wolf miss... são os olhos. Os olhos. Os olhos. Os olhos. Os olhos. Então, eu estou feliz. Agora, para ir mais rápido, eu vou... O que eu vou fazer é... um... 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 Então, eu vou pegar todos os meus layers aqui, e eu coloco todos os meus frames aqui, e então esse é o segundo file, então o primeiro file que eu coloco, por exemplo, um dia eu vou mostrar como criar um character, então eu coloco aqui, e aí eu coloco isso e coloco para twitter, porque eu vou compartilhar isso no twitter, então vamos lá, então vamos lá, então agora, nós fizemos, nós fizemos tudo isso, e quando você terminou todos os seis steps, this is when you can add the details on your character, so yes, we did it, yes, but yes, now let's make the face, if I animate something without a face, this is when I can put the face, for example, there, all right, so let's do the muzzle, so for the muzzle, it's pretty easy, I just draw a circle like this, but you just have to be careful, because if you draw the first one like this, I will do as I ever did, I put it three times, because you can lose the shape, oh, I'm seeing something, wait, yeah, and I just wanna correct something, because I don't know if you saw it, but I saw it, and it was pretty well, this is that, this, oh, well, this is just a little animation, so it's not, it's not a problem, so let's see the chat, thank you if you like the French, French is, since we are French, French, when we talk and all, it's, for us, I mean, like every language is, when you talk it, each day, you forget about how beautiful your language is, and that's when someone who is learning, yeah, for the first time, or not often, and they say, wow, beautiful language, you're like, oh, thanks, but it's because you're not used to hear it often, and when I hear people speaking English, I am always in half, because I really love the accent, but yeah, my English accent, I hope it's alright, because, yeah, I'm not some stretch and squash, I try my best, but, hey, ah, purple, si, salut, but, uh, I hope that my English accent is fine for you, because I do my best, frankly, in my English accent, I mean, read English, in fact, to speak English on the stream, so much, because you're... at force, in fact, if I only do streaming like that in English, it's up to my language level, that is too good, for sure it's great. Thank you very much! Well, I'm happy that I can speak English even if it's not the best one you will hear online but it's cool because I love to talk to people and especially when I am drawing it's really cool Just drawing cartoons alone, I can tell you this is really... Oh yes! So we have our muzzle because animating cartoons alone even when you see the result at the end and you laugh a lot you feel pretty alone when you animate I mean sometimes I'm logging hard when I animate my thing but at the end I'm still alone or I'm outside sometimes people are watching me with weird eyes like what he's doing, what he's loving alone because I don't know why I make pigeons about it but it's always fun to be able to animate with you because now you know my process for example and you can interact with me and I can learn new things if I want and I think it's pretty cool because I know many of you love animation maybe or just watching them at least and as an animator it's good to be able to give you the will to maybe animate yourself alright because I know that many people want to animate but since they didn't see any animator by themselves they don't try really my accent is good thanks or 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 Eu não quero falar com vocês, eu realmente não quero que vocês pensem disso, eu não estou aqui no internet para compartilhar meu trabalho e mostrar, eu acho que eu realmente não tenho tempo para isso, eu mostro meu art para o fun e para o love de animais, e eu estou muito feliz que muitos de vocês me encontram com minhas animais online, e agora, se você tem muitas perguntas, é legal, então eu acho que eu acho que não sei, então eu acho que o nariz está indo bem bem, então eu acho que não seja, não seja, não seja, não seja, não seja, não seja, e eu amo animais, então é sempre incrível ver o que você faz, e para te dar as notícias, e eu sei que muitas pessoas estão muito scared de mostrar o meu artigo, porque talvez eles pensam que eu vou julgar o que eles estão gravando, mas não, eu não quero dizer, eu quero dizer, a drawing é a drawing, A B C, sim, é como uma música notação, eu tento ler os comentários também, essa beaute dança, sim, mas não seja, não seja, não seja, não seja, não seja, não seja, não se preocupe para me mostrar o que você faz, eu estou muito open-minded, eu não me importo, o que você desenha, eu quero ajudar, então, sim, a única coisa que eu não gosto de desenho ou de desenho é só o sangue, se você desenha muito muito sangue, eu não gosto muito de sangue, em geral, mesmo em jogos, quando são jogos de horror ou horror, com muita sangue, eu não posso, mas se você desenha muitas outras coisas, como animais ou animais ou anatômios, eu acho que eu estou bem com isso, então é tudo bem, eu só pensei que isso poderia ser bom, mas o muzzle só perdeu algo, o muzzle é bãozinho também, eu tenho que corrigir o bãozinho, mas sim, não seja, não seja, ok? Mas variante, você pode usar várias coisas, ah, eu vou ver o bãozinho, sim, oh meu Deus, sim, se você tiver um desenho e quer me mostrar, você pode postar os links no Twitter, Você sabe, por exemplo, quando você quer falar com alguém em privado, você pode me mostrar os links dessa maneira, para que eu possa ver tudo e tomar o tempo. Porque eu acho que se você colocar os links aqui, eu não tenho tempo agora para ver eles. Mas, obrigado! Eu vou ensinar eles agora, para que eu possa ver. Obrigado! Share, então eu posso ver. Ah, sim! BlackSat! Isso é legal! Eu amo BlackSat! E você tem uma história engraçada! É verdade, BlackSat, é verdade. É realmente... É realmente... A primeira vez que eu vi os comentários, eu estava pensando, o que é isso? E a história, eu estava tão dentro da história. E esse é um dos meus favoritos comiques. Mas eu amo comiques com cartoônica coisas. Mas é muito rar agora. Você não vê muito rar. Ou eu quero ver, mas para encontrar, é muito rar. Eu amo BlackSat, é muito rar. 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 É muito rar! É muito rar. É muito rar. Então, vamos fazer a mão. Então, para a mão, essa é a mesma coisa. Eu seguo a forma do muzzle. Quando ele vai um pouco mais alto, eu animo um pouco mais alto. E quando ele vai um pouco mais alto, eu faço um overlap. Então, sim. Como isso. Então, eu vou me enviar um fanart, se você faz um fanart. Você pode me enviar um fanart, você pode me enviar um fanart. Eu sou super feliz. Eu quero dizer, isso me faz sempre super prazer. Porque eu sou super gentil para você. Eu sou sempre um pouco... Não choque, mas... Eu quero dizer... Isso me faz muito choqueiro que eu não sei como reagir. Porque é muito gentil. Mas... Sim, sim, não tem muita coisa. Se você faz um fanart e compartilha, você pode me enviar, porque eu posso compartilhar. Eu salvar eles e também... Eu... Eu... Eu os meus... Eu... Eu... Euませ... Eu consigo... Como a dizer... Eu consigo fazer um grande foto com as розas que eu recebo. mas é realmente incrível para conseguir fanart do Pigeon e tudo porque eu não estava acostumado a conseguir fanart e eu estava realmente chocado quando as pessoas começaram a fazer Pigeon fanart porque eu não estava pronto eu quero dizer TV paints, sim eu uso TV paints eu me lembro que eu estou fazendo um dos animais para fazer isso melhor sim, mas eu fiz um especial post no Twitter onde eu fiz muitas antigas animais e eu fiz como eu animo agora e esse post eu acho que foi um dos mais famosos post no Twitter um 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 most likes and retreads because it was helpful for many people to see that you begin from somewhere and that with that in mind you can go really far and so I have my little wall wrestling so let's see it yeah, so now I will just have to add so yes it's still open and now you can see my wall is we sing a song for you so now I just have to delete what I don't need so this and then I will put the little mouth hole for the riffle effect much bounce bouncing everywhere even the mouth is bouncing and when I finish this I will try to I got a song that came when I try to remember this is not what I wanted I will try to make a song like because I think the stream for I'm streaming for three hours and that's pretty long but it's really interesting as well if I want to share this online it's true that it's that's the first time I stream so much I mean I made streaming so long stream salut for the yes I really try to animate for most birds that I can how do you feel about animations in general I feel a great way to get your access and yes animation in general I mean when you animate it depends what you want to animate but generally with animations you can go really far and what I love into animation is the fact that you can animate things that doesn't exist in real life and for me this is one of the best parts of animation animating because I mean into cartoons when you see for example a wolf briefly like what I do but when they see a pretty girl like it takes everything when you see the tongue rolling on the floor and all you're like wow that's funny and you know that it doesn't exist but if you you're happy to see this because this doesn't exist and vanuation is illustrating some side in front of you and I found this magical and yeah that's what I love that's why I like to animate bouncing pigeons because that doesn't exist and that it's funny to animate and yeah that's pretty that's pretty funny I like to animate things that are not existing and also I love cartoon a lot so I think you can see it with the bounciness of my animation but I really like things that that doesn't exist and that could involve animals and you know but also that make it looks fun so now I can make the last the last effect that is the eyes the eyes oh the eyes is pretty I I can do I for the eyes you can make many eyes so I mean maybe he's watching somewhere so I can make the eyes like this but it would be well I don't really need him to to look at and you can see that the expressions I can change the expressions with just some lines for example where he's like wow I he's like hey he's surprised more surprised more suspicious like this what is happening more what is that yeah I love expressions I really love no he's more what he's hungry more hungry O que é isso? Essa é a expressão que eu tento fazer o mais. Por exemplo, eu não vou fazer uma expressão assim. Eu vou fazer isso. Então, para ver os olhos, você tem muitas formas, especialmente a cartão, para fazer alguém close seus olhos. Essa é a forma que eu gosto mais. Você tem uma coisa assim. Você também tem as olhos como esse. Ou as olhos, apenas como esse. Ou as olhos como esse. Você tem muitas formas de desenhar. Para desenhar os olhos. Mas o melhor para mim, em uma forma de cartão, é esse. Você pode até adicionar algumas alas. Esse é talvez também. Obrigado muito. Eu amo expressões. Eu realmente amo fazer expressões. E eu acho que é algo que muitas pessoas me conhecem. é que eu posso fazer expressões muito facilmente. E expressão muitas emoções com poucas linhas. E eu estou muito feliz de ser capaz de fazer isso. Porque expressões são incríveis. Eu quero dizer, quando você faz muitas expressões em seus desenhos, você ganha. Você tem tudo. Porque você sabe como expressar você. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. E assim, eu tenho um cachorro. Você está com certeza. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. o que eu estou fazendo, então... Ah, sim, eu sei, eu sei, eu sei... Eu não posso deixar o muzzle ir com essa parte, com os olhos, então eu tenho que delete algumas partes, que eu tenho que delete, porque, sim, meu estilo é cartoony, e, às vezes, você tem alguns pequenos efeitos, que fazem... algumas partes vão desaparecer, outras vão desaparecer, mas, geralmente, por exemplo, para os olhos, é muito difícil, se você fizer os olhos ir com o muzzle, eu acho que é muito estranho, é muito estranho, mas você pode fazer isso, não é forbidden, mas, geralmente, dependendo do seu estilo, é muito estranho, é muito estranho, mas, tudo que você desenha, é muito estranho, 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 no meu mundo. Mas eu gosto do fato de que eu faço tudo bom. Meu grande desejo seria fazer um cartão, vamos esperar, vamos desejar, mas se eu realmente fazer um cartão, e se passará no TV e tudo, seria muito bom. Talvez o título seria Balz. E isso seria a história dos povos e dos pigeons, não sei, por que eles estão acontecendo. Por que? Wait, wait, wait. Oh, I know, I know I was not in the book, but I could make a really full story with, with, but wait, why, why I can't, ah yeah, okay, I, all right, it's not a problem. So, I, I'm sure it would be funny to make a full story with great pigeons and foxes only, and just see if I could make many episodes like that. It would be cool. Really, I hope that I could. Yes, Gypsy. This is the name of my cat, Gypsy, yeah. Maybe one day, let's hope. Maybe one day it will happen, and I will make my cat. This is the dream of so many people, but only few can make it real. That was poetic, but at the same time. But, I mean, even if your cartoon is not on TV, that's not a huge problem, seeing that many people show their, their cartoons online. I mean, um, they can, uh, they show it, uh, with internet, and sometimes, really, uh, I'm seeing some things that are better than what we see on TV, and, uh, I'm like, uh, that's, that's amazing to, to, to see that, uh, you, you can make, uh, cartoons, and, uh, it's going pretty well, and, uh, And, uh, sometimes, I'm really happy for the people who do this, because, uh, that shows that you are passionate, and that you, um, I think the eyes have something too, too bouncy. I think it's bouncing a little too much. Oh, no! I know why it's bouncing that much. And, uh, uh, well, I wish that, uh, if you make a cartoon one day, and, uh, uh, all right. All right, all right, all right. It's because I missed one eye. And, uh, uh, I wish that, uh, maybe you will make your own cartoon, hello? Uh, yes, I already thought about making something online, but, um, it's just that, uh, it's just that, uh, you have to take the time, and you have many things to keep in mind. I don't really know how it works, for example, if I wanted to make a cartoon online, because it's, it, 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 it seems interesting, but, uh, I just don't know how to process it. But wouldn't know, maybe one day, I'll see, pageants and foxes, but animated series. I would be happy, it would be cool. Eu acho que... Eu vou mudar isso um pouco. E eu tenho que fazer isso para... Eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso um pouco... Ah, eu posso fazer isso. Não, não. Não está funcionando. Vamos ver o que... Porque um dos olhos... Um... Um dos olhos... Um dos olhos vão... Um dos... O do lado. Acho que será melhor. Ah sim, essa ideia também não é bom, eu vou mudar Um filme, bonjour Proventu Ah, um filme com pigeons seria... Isso seria engraçado, mas isso seria legal, com o bairro Mas, como eu sempre disse, não sei nunca, talvez um dia eu vou fazer um filme Nós estamos esperando Talvez um dia, não sei Nós temos que dormir um pouco sobre esse planeta Porque é sempre bom ver pessoas que querem fazer coisas para o sucesso e outros Nós estamos felizes por isso Eu gostaria que isso aconteça a muitas pessoas Então você diz, eu não conheço as pessoas da internet E agora eles estão fazendo um filme de cartão Eu acho que muitas pessoas querem realmente fazer o seu filme acontecer Ok, aplica a electrician E eu realmente desejo isso acontecer Porque muitas pessoas são talentosos Mas, enfim E eu acho que elas não apontam Não sendo förutas E eu acho que eu quero dizer Isso é bom Eu acho que essa boa Eu acho que essa boa Eu acho que isso é muito legal Então eu acho que tipo Você tem o que eu quero dizer E eu quero dizer Eu acho que efetivamente Agora eu vou só corrigir algumas coisas que eu vejo. Geralmente, no final do vídeo, eu vou só corrigir algumas coisas que eu vejo. Por exemplo, você pode ver os olhos que estão movendo um pouco. E agora que temos isso, nós podemos animar o nosso amigo. Eu espero que o stream está indo bem. Sim, mas eu peguei na minha DS desde... Desde... ...2009. Então, é por isso que eu peguei muito bem, mas não muito bem. Ou eu quero dizer, eu peguei muito, porque eu peguei muito no screen. Eu sei como... ... Ah, eu consigo ver... Minhas linhas são realmente... Não são muito bons. Obrigado! Eu espero que o stream está indo bem. Então, essa é a animação que eu fiz. Então eu vou tentar usar os mesmos cores, mas para mudar eles um pouco. Então, para mudar eles um pouco, é fácil. Ah, sim. Por exemplo, eu vejo que o wolf é gray. O mozo é yellow, e o hat é red. Então, o que eu posso fazer é... Ah! Eu poderia fazer isso, mas seria muito longo. Mas seria para manter a trânsa ou a pequena effeta que eu posso fazer. Você pode ver a effeta que o hat, por exemplo. Eu sei que você pode fazer isso com... Você pode criar um padrão com... Como... Ah, eu não... Photoshop. Mas eu acho que não precisamos fazer isso. Então, eu vou fazer o meu wolf. E eu vou pegar um gray... Um... 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 Então eu não entendo muitas coisas sobre isso, mas eu tenho que seguir com o Liam, então por esse momento, eu só adiço algumas pessoas, porque eu ainda estou novos e eu tenho que saber como isso funciona. Sim, eu estou feliz que eu posso streamar com vocês, eu espero que vocês gostem do show so far, não do show, vocês gostem do stream. Vamos lá, eu vou share it. Vou share it na Twitter. Ah, ok. Ah, eu perguntei algumas cores. Não, não, eu acho que é tudo bem. Ah, talvez. Ok? Às vezes quando você anima, você perde alguns pontos. Isso é bem legal. O que eu faço é que a pequena parte, eu colorei mesmo. Porque é muito pequeno, às vezes, para fazer a peintura. Então, eu faço isso mesmo. E aí eu vou adicionar um pouco de efecto no final. Então, nós temos um wall. E... Ah, eu fiz um aqui. Eu fiz um aqui. Ah, eu fiz um aqui. Verse. Verde. Eu acho que eu fiz uma certa. Sim, eu quero ver todas as coisas que você pode perder aqui Fazendo isso com a esquerda, mas isso realmente ajuda A esquerda Ah, sim, ela está lá Mas eu sempre faço isso assim, porque eu sei que eu falo algumas partes em baixo. Isso me ajuda. Ok. Então, nós temos isso. E agora, eu estou tentando fazer uma camada. Isso é azul, mas eu não vou pegar. Esse azul é muito legal. E agora, o que eu vou fazer é fazer uma camada. Eu não vou fazer isso assim. Vou colocar um pouco mais. Agora, eu tenho que fazer isso para todos os frames. Então, isso é um pouco difícil. Porque você tem que fazer o muzzle para todos os frames. E você não tem algo para ver. Lembre-se, se eu fizer uma camada como esse. Você tem que eu tenho que corregir. Mas 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 eu tenho que corregir. Porque eu não consigo ver o frame antes. Não com a ideia de que vamos conseguir teraz. Mas é fácil de pegar. Eu posso pegar aqui. Você retou acquir para ver. Então, se ele é um cartão de wolf, você pode fazer muitas coisas que eu tenho. Por exemplo, lá, o olho e o muzzle, é possível. Ah, I missed a leg. Oh, let's see. Ah, wait. Ah, yes. Over here. GG. GG. Good job. Thanks for telling me. Oh, you have pretty good eyes. I didn't even see the leg. Thank you very much. So, yeah, animating is like you make lots of drawings of one thing. So, it's like I made 20 same illustrations of that character. So, that's true that thinking like this, you're like, this is crazy work. But just the process of animating is so awesome that you totally don't think about this part of drawing many times the same character. Because if you like animating, you enjoy it to the, to all the process and this is how you can get amazing animation pictures and movies. So, did you learn some today of the newcomers? Maybe some of you never went to one of my streams. I hope that you learn a lot today. Because it's really cool to be able to learn something. You know what? E aí E aí E aí A beautiful reroute The best reroute I could get right now is you Because thank you for coming And joining the stream That's really amazing So yeah, thank you very much Because Streaming is I always dreamed of Stream But I could never stream Because I couldn't have PC powerful enough To stream And thanks to you The support and the donation You made Many made on Patreon This is how I could get That PC right now And I can stream with you So Thank you very much I mean It was a good A really Good app And Now I can stream With everybody That's amazing So Yeah I will finish with I don't know How many frames I have to make On a les élections À la fin What a reason To dessine Or La reason C'est que En fait J'étais allé Pour expliquer À des enfants Pour être La signification Tout ce qui est Homosexualité Et Bah moi J'ai dû faire des dessins Et Pour illustrer Les propos Avec mon style Et de dessin Tout ça Assez simple Bah C'était facile Pour leur expliquer Et du coup En fait Pendant que j'expliquais ça Après j'ai fait une animation C'était pour leur montrer Que j'étais aussi animateur Et c'est là Qu'après J'avais fait J'avais choisi Une animation assez simple Qu'ils puissent comprendre Et Assez On va dire Explicative Pour Voilà Voilà Les deux loups Et c'est Et après C'est devenu comme ça Et au départ J'ai stressé Parce que J'avais pas d'idée Qu'est-ce que Je peux bien animer Parce que Un pigeon qui rebondit Ça va pas marcher Ah yes Just two frames If you hear some song It's not coming from me But my neighbor Cause my neighbor Is about to Listen to some song I'm touched yet You can hear them Yes then Pet pigeons I really need to make streams With a pigeon One day I will buy a pigeon And I will call him Bread Or pain And I will stream With a pigeon On my head This will be The best Stream ever Yes It's working Pretty well But I just need To correct Some little But yeah Ça marche Mais un jour J'aurai un pigeon Un jour Je suis obligé D'en avoir un Quand même Ce serait Exigérant So yeah Now I'm just Correcting Some little Things Because you can See that Sometimes The mother Is going Too far Sometimes Not enough There All right Yeah This is Just Strange But I Don't have Much Choice Yeah This is Working So yeah Extreme Regitation But it's Good To be Able To Try To Put Limitation And all To Learn You have You need Limitation But you Have Also You also Need To To Have Fun On Your Process Or You will Not Have Now I Make The Hat The Little part Like This I'm Gonna Make It After Because I Know That Not Doing Work All right Now I Can Do What I Missed All the Animations Andra For The new Colors It's Turning out Wonderful Thank you Very Much Thank you I'm happy This is Really Oh I Missed I Missed One Here Over Here There Yeah And there Too There Yeah I'm so happy For This Well It's Going Pretty And I Will Just Make His Little His Little How to Say This His Little Ah Yes Perfect His Little Cheeks Yeah I have to Draw them For each But it's Funny To make The chicks Go Outside Of Outside Eu quero dizer que é cartoony, então você pode fazer isso, é funny. Rosy Checks, sim, ele é blusho. E agora, eu posso fazer um pequeno efeito, por exemplo, o Nose, eu quero fazer isso brilhante. Eu acho que é melhor que ele brilhante. E aí eu posso fazer mais detalhes agora, por exemplo, o Light ou o Shadow. Você não precisa fazer isso se você quiser. Eu gosto de deixar o Cell Shadding, mas é sempre bom. Oi! Oi, Turist Histórias! E agora, nós temos o Ourope. Oi! Eu acho que estamos terminando. Eu acho que estamos terminando. Eu posso fazer algo mais... Não, 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 não. Eu posso fazer algo mais... Mas... É um... É um... É um... É um... Queira... Um... 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 você pode. Vai ser incrível. Você vê? Vai ser legal fazer algo assim. Como se... Como se... Ele está cantando e tem um shadow de algum lugar. Eu realmente quero tentar. Eu estou tentando. Talvez eu não vou deixar isso. Mas, se eu fizer isso, eu só preciso colocar algo para ajudar a não ficar perdido. Então, eu vou fazer isso. Então, eu não estou perdido. Vamos tentar, porque eu acho que é lindo. Isso é muito bonito. Eu vou tentar. Então, você vê? Você vê? É uma ideia que eu tenho agora. Quando você anima, você pode tentar muitas coisas. e, no final, você está feliz com o seu resultado. Mesmo se você não fez isso. e, no final, eu vou fazer isso. E, no final, eu vou fazer isso. E, no final, eu vou fazer isso. para o caso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. E, no final, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. porque eu sei que eu não posso fazer isso com a Flipknot. Sim, experimentação é K, e sim, é TV Pain. Frames quando ele fica chubby. Todos os meus carácteres ficam chubby, um momento ou outro, mesmo se eles têm a shape, a V shape, ou a Y shape, e... um frame, é realmente chubby. Então, agora, eu gosto de experimentar porque é sempre sorpreend. Você não sabe como você vai fazer, e é sempre tão engraçado. Ah, você vê? Você vê? é muito legal realmente eu amo isso agora eu tenho que fazer um um e vou dar um 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 e um 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 What I can do is to make the background and then we are done. So for the background, I have no real idea. But we can do something simple. I don't know, maybe. I don't have any ideas for the background. Maybe some clouds over here, a wall. I didn't think about it. Well, first we've got this. I will try to make a little background. Even something simple like... I'm not really needing to make a background, a full art background. If I make something totally out of this wall, you will understand. ... Obrigado. Obrigado. Eu estou tentando fazer a sky. Não, é muito... Eu estou tentando fazer... Eu estou experimentando agora. Eu acho que seria bom, se eu fazer uma... Um... 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 Eu não sei o que fazer. Mas como esse, funciona muito bem porque eu gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer. Muito bom. Muito bom e bem. Obrigado muito. Eu amo as cores. Eu estou muito feliz de fazer... Acho que vou fazer algumas flores aqui. Agora eu estou começando a ter uma inspiração. Porque eu gosto de pintar, também. Eu gosto de fazer algo que me inspiram. Então eu posso fazer uma clima que me inspiras... Eu vou fazer uma coisa que me inspiram. Um.. Então... E eu vou adicionar muitas outras cores, não muito, mas eu vou adicionar Eu vou colocar um pouco de color. Vou colocar um pouco de color. Ah, é muito bonito. Eu gostei Mas o que eu recebi da minha tela não é realmente... O que? Olá! Olá, Ren! Né? 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 Ah, e tem ternado. Você não tem hora? Né? 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 E aí 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 Eu acho que as marcas faz-se parecer even... A autobanana... Ah, agora eu posso... ... E eu vou fazer... E aí eu vou fazer... Então quando eu faço... Eu consigo entender... A luz... Para que qualmente ela está chegando... Para que sua luz... e isso é muito fácil então isso é só um pouco e agora para as flores Se eu quiser fazer um pouco para o Shining. Muito obrigado. Eu fiz um experimento. Eu fiz um experimento. Mas eu estou feliz que você gostou agora. Agora eu tenho um experimento. Obrigado. 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 Obrigado muito. Obrigado. Now, let's see if... Oh, I think we missed too much. Ah, I just missed some. And we'll see if we can do it again. Now, let's see if we can do it again. So, we can do it again. So, we can do it again. So, we can do it again. Oh, no, what I did? Wait, ah, all right. What? Well, what is... Ah, yeah. All right, all right. I see. Now, yeah. And so, we got a little animation. Well, I think we finished. So, that was amazing. Thank you all for joining the stream. I think I just need now to just put some music notes on the world. And I'm done. So, thank you everybody for joining me. That was amazing. Yeah, I went fast. I'm still going to add blurers on that side too. That's so beautiful. Thank you all for coming. Isso foi incrível. Eu gostaria de ver com vocês. Eu poderia dar um pouco de peixe. Um pouco de peixe. Um pouco de peixe. Um pouco de peixe. Oh, eu me esqueci de ver algo novamente. Então nós temos nosso wolf. Essa é a full animação. Mas nós podemos... Você pode ainda ficar um pouco mais se quiser. Eu vou desenhar... Eu vou desenhar... Meu signo de bouncing. E também as notas de música. Porque quando eu animo, geralmente... Eu faço um pequeno de bouncing. Então vamos fazer isso rápido. Eu não penso em sinergia. Então eu vou fazer um pequeno de música que ele vai fazer. E eu vou fazer isso. E aí você vai poder ver todos os processos novamente. Na Twitch. Então eu tenho meu nome. E aí. E aí? Então eu vou fazer tudo mais... E aí? Agora, o que eu tenho que fazer é To Save E To Take All E Put it two times C Ctrl C, Ctrl V C E agora eu posso fazer A music notes Então, eu vou fazer isso E vou fazer isso agora Para fazer a music notes, é muito fácil Com isso Eu vou mudar a size Eu acho que Então, você quer para ver Me fazer isso Meu Deus Mais É O segundo Essa é a primeira Então, eu vou colocar a segunda Eu posso mostrar como fazer isso. Sim, eu tenho que salvar! Oh meu Deus! Porque se... Se o programa cair... Se o programa cair... Oh meu Deus! Eu acho que eu crio! Since Kirby crashed... Kirby crashed... How many times Kirby crashed? 3 times? I don't want to be crashed... Oh, again... Stop! Ok, eu tenho... So... Those are my music notes. Even... It seems... A bit strange... But... For example... You can see... I think the last one is not... I will just remake the last one. Yeah... I think the last one... I will just... Keep it there. So yeah... For the moment... There are not real notes... But... You just need... To put something... And... Yeah... You see? And now... This is just... A little something... That makes... A music note... A little... Tail... To be... Right? And... Even... The tail... Is moving... So it's like... The... Music notes... Are... Turning around... Sometimes... We have... To the back... So yeah... This goes... Pretty... One can have... A little... A little ping of the notes... A little... There... And the last one... I'm really happy... That I can... Animate with you... I hope... We... Can... Even... Help you to... To... Get ideas... On... Future drawing... And there... I've finished my animation... So... Thank you for joining... And... Hello for... Yeah... Thank you very much everybody... That was just amazing... To be able to... To be able to... To animate with you all... So... I'm gonna share this... On Twitter... So... Thank you all for joining me... And... I hope you have a nice weekend... And... You will have an amazing week... And... Yeah... I hope... That was... Amazing... You had a good time with me... Anyway... So... Voilà... On va à plus tout le monde... Et au revoir... See you soon... See you really soon... And... Bye...